A festa começou cedo na Praça Dona Constância no bairro São João em Anápolis. A meninada queria a diversão. De casa hoje pra quê? Pra brincar. Pra festar bastante. A maioria estava focada em preencher o máximo de cupom possível pra concorrer a dois superprêmios. Tá confiante? Confiante. Já preencheu quantos aí ou perdeu a conta? Eu perdi a conta. Tá com a mão nervosa aí, dedinho nervoso. Sim. O que que quer ganhar? A qualquer coisa. Qualquer um tá valendo? Qualquer um tá valendo. Uma reforma vai bem? Vai bem. Um ano de compras bom também? Também. E teve gente que saiu de casa também, olha só, pra cuidar do visual, pra relaxar. Tem quem quase dorme aqui. Tá gostando do tratamento? Sim. Vai sair mais bonita que hoje? Sim. As faculdades fã padrão montaram o espaço da beleza. Teve corte de cabelo, escova, tudo pra deixar o pessoal ainda mais bonito pra festa. É um hall aí de todos os nossos cursos, promovendo isso, cidadania, entregando, devolvendo pra população, a napolina, tudo isso de muita qualidade. Essa foi a edição de número 99 do Balanço Geral nos Bairros. O apresentador Oloares Ferreira agitou a festa. Obrigado pelo carinho. O evento foi uma parceria com a Prefeitura de Anápolis e mais uma vez arrastou uma multidão. O município ofereceu serviços em várias áreas com o apoio das secretarias. Um sucesso muito grande, milhares e milhares de atendimentos na área da saúde, na área do desenvolvimento social, na área do meio ambiente, muitas obras também, limpeza dos lotes, roçagem e tantos outros serviços. No estande da Secretaria de Saúde, o pessoal teve atendimento direto com médicos de diversas especialidades e pôde também fazer exames rápidos. A população necessita do atendimento de saúde, as demandas são infinitas, a nossa capacidade instalada pra realizar os procedimentos de atendimentos é limitada. E com esses eventos a gente consegue oferecer um mutirão pra esses atendimentos que nós estamos realizando aqui hoje. Também teve sorteio da Nota Napolina, realizado pela Secretaria da Fazenda. São mais de 150 mil reais em prêmio ano, sorteando 97 pessoas. Inclusive hoje nós tivemos aqui 24 pessoas sorteadas, sendo um prêmio de 5 mil e os demais prêmios de valores menores. Eu falei, yes, eu ganhei! Ganhei, ganhei, ganhei! A Secretaria de Desenvolvimento Social de Anápolis também levou inúmeros serviços ao público. Vários serviços ofertados pela assistência social, mas é importante destacar aqui a atualização do Cadastro Único, que é a porta de entrada pra todos os programas de assistência social, e também a oferta de cursos de qualificação profissional com consequente inserção no mercado de trabalho. O stand mais desejado das mulheres era esse aí, o da boa forma. As cintas que modelam o corpo com conforto fizeram sucesso. As mulheres adoram cinta, isso não tem dúvida. E nós estamos aqui hoje com brincadeiras, a gente já fez brincadeiras com as crianças, pinturinha no rostinho, entrega de brindes. Entre as grandes preocupações do balanço geral nos bairros, estão a segurança e a limpeza do evento, que ficaram por conta da Tectron. É um evento que a gente faz sempre questão de participar, é uma parceria de sucesso, e nós tivemos ali presente em Anápolis pra fornecer pro pessoal um ambiente seguro, limpo, e é isso aí, essa parceria só tem a crescer. O projeto A Última Pedra mais uma vez levou orientação e estendeu a mão pra pessoas e famílias que precisam de ajuda, que buscam apoio para se livrar do vício das drogas e do álcool. As pessoas quando buscam a internação, buscam a psiquiatria, elas não têm a esperança de cura, elas têm a esperança que o vício pode estacionar, mas não mudar. E nós temos provado aqui, através dessa triagem, pra enviar pro tratamento, que vício tem cura sim. Já o projeto Anjos Peludos, que ajuda animais, levou orientação veterinária, sorteou brindes e vendeu a preço acessível plaquinhas de identificação. Nosso projeto tem uma receptividade muito boa pela população, e o pessoal já espera o balanço geral nos bairros, pra estar trazendo seus pets aqui, pra estar sendo orientado por nós. Os Correios também atenderam a população anapolina. A gente tá fazendo divulgação sobre os serviços de Pebate, sobre o chip dos Correios, que é a novidade no mercado, né? E foi um dia de muita música com Gabriel Abreu, Visualizei, mas não vou responder, Da minha boca não vai ouvir nada. Gustavo Henrique, Quem pegou, 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 não pega mais. Quem beijou, 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 não pega mais. Os cumpadi, E ainda teve música gospel com Giesley Mota, E se a tempestade Vier sobre você Não há por que chorar E o Wesley Moraes Não é que ele não te ama Mas é que ele tem propósitos contigo Enquanto o sol e os serviços rolavam, A maior expectativa era pro sorteio. O supermercado Estático preparou mais um ano de compras pra fazer mais uma família feliz. Mais uma família, né, com um ano de supermercado grátis e vai fazer a diferença na vida dessa família. Então é muito bom, é muito gratificante pra nós da Rede Estático dar esse superprêmio. A Irmão Soares sorteou mais um presentão da construção pra construir ou reformar a casa, tudo com material de qualidade e do gosto do ganhador. É um social muito forte que o Irmão Soares faz, né, pra agradar as famílias. Todo mundo sabe que ter uma casa boa, uma estrutura boa é muito importante pra família, né. Então a gente participa disso com muita alegria. Quando o anúncio foi feito, tudo sob a supervisão do PROCON, o primeiro nome chamado foi da Maria Badia, doméstica, mãe de uma filha especial e que desejou muito ganhar o presentão da construção da Irmão Soares. E olha só quem vem descendo aqui, a primeira ganhadora, ganhou o presentão da construção. Como que tá esse coração? Ah, tá acelerado, tá doido, tava precisando demais. Emocionada também? Emocionada, eu vim aqui pedir pra Deus, falei, meu Deus, me ajuda que eu preciso de ganhar. Eu quero arrumar lá meu quarto, a minha menina, eu quero arrumar o banheiro. Tem um filho deficiente especial que precisa dessa ajuda? Precisa muito, muito mesmo. Edilene foi a segunda a ser chamada pra subir no palco. Ela ganhou um ano de compras do supermercado Estático. Vai poder encher a dispensa. Foi muito emoção, eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, foi muito bom. Agora é só sorriso? É só sorriso agora. Só se for de felicidade? É, só de alegria.